Tiro de Menta, apresentação Emerson Borges. Olá pessoal, estamos aqui ao vivo mais uma vez no CT da Barra Funda do nosso Tricolor Paulista do São Paulo Futebol Clube. E hoje aqui você vai ficar sabendo de tudo o que vai acontecer no jogo do São Paulo Futebol Clube. Hoje, às 20 horas nesta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, tem São Paulo e Red Bull Bragantino. E você vai ficar sabendo tudo com exclusividade aqui no canal Tiro de Menta. Para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e sem dúvida nenhuma ativa o sininho de notificação para você receber as atualizações do nosso canal. São Paulo já está treinando pela manhã, já tem algumas informações e destaques do nosso Tricolor Paulista e daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações para você diretamente aqui do CT da Barra Funda o Centro de Treinamento do São Paulo Futebol Clube. Fique ligado porque aqui nesse canal você sempre recebe as informações atualizadas do nosso Tricolor Paulista. Emerson Borges do canal Tiro de Menta do CT da Barra Funda para todo o Brasil. Tiro de Menta, apresentação Emerson Borges. Bom pessoal, já de volta por aqui no CT da Barra Funda, trazendo mais informações do jogo de hoje do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Vamos falar do treino, que é o que importa, o que vale bola na rede, o que vale a marcação, o que vale é o que o Tricolor Paulista tem produzido aqui no CT da Barra Funda dentro dos seus treinamentos. Nós podemos falar um pouquinho sobre os jogadores que têm se destacado aqui no treinamento. Hoje, mais uma vez, o Éter fez dois gols logo de cara, bem no início do treinamento. Também quem está se destacando mais uma vez no treinamento é o Pablo, que sempre faz gols nos treinamentos, mas infelizmente fica devendo em campo. Esperamos que ele possa produzir em campo também o que está produzindo no treinamento. E Vitor Moeno como centroavante também, fazendo gols aqui nos treinamentos do Tricolor Paulista. E o São Paulo tem se esforçado e se dedicado muito no esquema tático. Hernan Crespo tem cobrado organização em campo, retomada, força e garra. E velocidade. Acima de tudo, o que mais Hernan Crespo tem cobrado nos treinamentos é a velocidade. A velocidade é o que vai fazer toda a diferença no Tricolor Paulista. É o que eles esperam. Talvez o São Paulo pode entrar em campo hoje com algumas mudanças. Mudanças na zaga e mudanças no meio campo. Isso ainda não é certo. Provavelmente o São Paulo deve iniciar o jogo com o mesmo time que começou contra o São Caetano, mas podem sim haver mudanças. Talvez o Léo Pelé possa ser sacado já no início do primeiro tempo, começando o time com outros zagueiros. Mas fique ligado porque aqui, sem dúvida nenhuma, você vai ter as informações precisas do nosso Tricolor Paulista. Como eu disse, segundo informações que nós obtivemos aqui, São Paulo deve começar o jogo com o mesmo time que iniciou contra o São Caetano, mas com algumas mudanças regulares durante até mesmo o próprio primeiro tempo, mesmo porque o São Paulo tem uma grande maratona de jogos e o Hernan Crespo ainda está na dúvida com quem ele pode contar ou não, quem ele pode mudar ou não. Como eu disse para vocês, o clima aqui no CT da Barra Funda é clima de vitória, é clima de fim de campeonato, é clima de confiança. Está todo mundo confiante no jogo de hoje e todo mundo confiante que vai ganhar um título, sem dúvida nenhuma, esse ano. Pelo menos é o que circula aqui no CT da Barra Funda. Então fica ligado aqui porque, como eu disse para vocês, aqui no canal Tiro de Meta, você sempre é muito informado de tudo o que acontece do nosso tricolor paulista. E hoje o jogo começa às 8 horas da noite e lembrando que o São Paulo continua jogando o campeonato paulista, todo o campeonato paulista, no sistema Bolha, reforçando que Luciano não vai jogar, foi liberado pelo São Paulo devido ao falecimento do seu sogro, ele teve que visitar o seu sogro e infelizmente não pôde começar o jogo, não vai poder jogar porque saiu do sistema Bolha. Mas assim que fizer os exames, que já deve ter feito os exames, e aí depois ele é liberado para começar o jogo normalmente. Beleza? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!